Muito obrigada, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, o custo dos manuais escolares e, de resto, talvez possamos dizer dos materiais escolares, são elevadíssimos e geram profundas desigualdades sociais, porque os Srs. Deputados sabem, e muita gente sabe, e infelizmente muitas famílias sabem, que muitas crianças e muitos jovens iniciam o ano letivo sem materiais escolares, e incluo nesta questão os manuais escolares que são fundamentais para a aprendizagem desde o início do ano letivo, e muitos não têm, porque as famílias não podem comprar, e compram um nesta quinzena, e compram mais dois na quinzena que vem, e mais três na quinzena que vem, porque não conseguem comprá-los todos numa assentada só, porque de facto o custo é voltado, na ordem dos duzentos e cinquenta euros, mais outro material escolar, isto é extraordinariamente pesado na bolsa das famílias. E não é de sumer-nos importância realçar neste debate que Portugal é dos países onde o custo com a educação para as famílias é dos mais elevados. E isto deve envergonhar-nos de sobremaneira, porque isto não é sinal de desenvolvimento, isto é promoção de desigualdades. Ora, os verdes pretendem então cooperar para encontrar soluções que possam atenuar esta realidade. E uma delas é pegar numa figura que já hoje existe na lei, na lei 47-2016, que é a figura do empréstimo, dos livros escolares, e torná-la uma realidade, porque ela existe na lei, ou foi consagrada na lei, tal como está consagrada, só para aliviar consciências. Acontece o seguinte, pelo facto de pormos a figura do empréstimo na lei, mas sem eficácia prática, não significa que ela seja útil, de resto não é, porque não existe. E portanto aquilo que nós temos que pegar é na figura consagrada na lei e torná-la eficaz para as famílias portuguesas. E nesse sentido o que é que os verdes propõem? Nós temos a ação social escolar, portanto há crianças que deverão continuar a receber gratuitamente os seus livros, mas temos que alargar essa ação social escolar, porque como nós sabemos, essas crianças são das famílias que têm pouquíssimos recursos económicos, mas há famílias com poucos recursos económicos que não estão abrangidas por essa ação social escolar. É então fundamental alargá-la. Mas é outra discussão. Há depois aquelas famílias que hão de querer continuar a comprar os seus livros, estão nesse direito também. Mas então aquilo que nós propomos é que os encarregados de educação, no ato da matrícula, manifestem a sua vontade de querer o empréstimo para os seus educandos. E dessa forma, o Ministério da Educação, quando for financiar esse empréstimo, saberá exatamente aquilo que tem que financiar, sem esbanjar, mas sem carências também, porque os encarregados de educação manifestarão no ato da matrícula, como referi, essa vontade de aceder ao empréstimo dos manuais escolares. Para que isto seja eficaz também, aquilo que os verdes propõem é que os manuais escolares deixem de ter locais próprios para a realização dos exercícios no próprio manual e também exercícios de recorte no próprio manual. Percebe-se bem porquê? Para que não se proceda à inutilização do livro e para que ele possa ser reutilizado por outras crianças noutros anos leitivos. Para além disso, nós propomos também que a lei consagre expressamente a obrigatoriedade da venda separada dos livros, porque é inconcebível que as famílias continuem a comprar pacotes de livros obrigatoriamente quando eles não são necessários para a aprendizagem dos alunos, nem são solicitados pelas escolas. Portanto, não haverá, de acordo com a nossa proposta, a possibilidade de venda agregada de livros. Em nenhuma hipótese, ou seja, eles são vendidos autonomamente e quando há necessidade de comprar os cadernos de exercícios, os encarregados de educação ou a fazer esse empréstimo falo-ão, mas não obrigatoriamente. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, propomos ainda um outro princípio como critério de avaliação dos livros que tem a ver com o peso. As nossas crianças sobrecarregam-se na carga diária que levam para as escolas. E é importante também pôr as editoras a pensar nessa componente salvaguarda da saúde das crianças, que é justamente o peso dos livros escolares. Muito obrigada, Sr. Presidente.